Música Líder do PUM discorda com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça em extinguir 28 partidos políticos. FIFA pede cessar fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia durante jogos do Mundial Qatar 2022. Começou a ver as notícias no... Boa noite. A convite do seu homólogo, o Presidente da República, está no Gabão para uma visita de 24 horas. A visita do Chefe de Estado visa estreitar as relações de amizade e de cooperação entre os dois países. Depois dessa calorosa recessão em Pão Noir, em que milhares de congoleses saíram à rua de forma espontânea para saudar e acarinhar o Presidente da República, de um país amigo e irmão do Congo-Brazzaville. O Chefe de Estado guineense despediu-se do seu homólogo, Denis Sassongueso, depois da visita de amizade e de trabalho à República do Congo. General Omar Ossiso Coimbalo, neste seu périplo, a África Central desloca-se a Libreville para a visita oficial de 24 horas à República do Gabão. No aeroporto internacional Lyomba, na capital gabonesa, o Chefe de Estado guineense é recebido pela Primeira-Ministra num ano de todas as horas de vidas a um Chefe de Estado. O Chefe de Estado guineense O que é isso? 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 Essa estratégia é que estamos a implementar. A obra, de acordo com o que está previsto, terá duração de sete meses. Neste momento, vão-se preparar a camada de base com as obras de arte, ou seja, aquedutos. São 37 aquedutos durante todo o percurso, todo o troço. Isto significa que nós já estamos a pensar no asfaltamento desse troço. Isto requer o tempo. Significa que construir a camada de base, que é a parte mais difícil, e, posteriormente, fazer a camada superficial que leva ao asfalto. Portanto, nós estamos a cumprir com o programa do Governo, sob forte orientação, e, Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Tornar transitável mais de 80% da rede rodoviária do país é o objetivo a corto e médio prazo. O Presidente da República, através da sua magistratura de influência, conseguiu, com a República Bolivariana de Venezuela, uma quantidade de betume na ordem de 56.585 toneladas. O que implica que temos betume na ordem de 1.200 km de estrada. É nesta perspectiva que nós vamos cumprir o nosso objetivo plasmado no programa de governo para que possamos executar acima de 80% da rede rodoviária nacional. Mas isso será possível até 2025. Apesar da satisfação, os habitantes da zona pedem que a rodovia seja alcatruada, facilitando o escoamento dos seus produtos, como também a evacuação de doentes e grávidas. Entretanto, depois da nova Sintra, a Delegação do Ministro das Obras Públicas visitou as obras de construção de portagem da estrada que liga os setores de Buba e cateou. A Secretaria de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria assinou um acordo com uma ONG. Na ocasião, o secretário de Estado afirma ter encontrado inativo o departamento de Antiminas desde a sua nomeação. O governo, através da Secretaria de Estado de Combatentes da Liberdade da Pátria e a ONG americana, assinaram acordo no domínio de desminagem e assistência social. Estamos a assinar o presente acordo para tentar relançar atividades do Centro de Ação Antimina porque, na chegada da nossa direção neste Ministério, encontramos esta estrutura numa situação de inatividade. isso na sequência da declaração feita anteriormente que a Guiné-Bissau é um país já livre de qualquer contaminação de engenhos explosivos. O acordo, cujo período era um ano, visa extrair minas a nível de todo o território nacional. No ato, o secretário de Estado dos Combatentes afirma a existência de minas nas diferentes localidades do país. Garantir segurança aos nossos cidadãos a nível nacional para que tenham possibilidade de ter acesso aos seus campos agrícolas. Nós sabemos que, na Guiné-Bissau, basicamente, a população vive da agricultura e nós conhecemos a nossa história. Sabemos que vivemos a luta da colonização de 1963 a 1973. Depois, vivemos o conflito político-militar internamente. Portanto, o país tem o terreno contaminado. Por sua vez, a diretora da ONG, Alotruz, disse que estão no país para ajudarem em acabar com as minas. Hoje está presente cá na Guiné-Bissau desde 2017. Tem como principal parceiro que é o Ministério da Defesa Nacional, assim como as Forças Armadas, com o objetivo de apoiar as comunidades a viverem livres de munições obsoletos e minas. E hoje estamos aqui para assinar um protocolo de atividades de apoio diretamente à CAMI, cujo objetivo é apoiar as comunidades locais para estarem livres de minas e materiais obsoletos. O governo e a ONG americana Alotruz de mãos dadas para acabar com as minas na Guiné-Bissau. As opiniões divergem quanto à extinção de 28 partidos políticos do país, que supostamente não apresentaram todos os requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal de Justiça antes da realização das eleições legislativas. Entre os 52 partidos políticos legalizados na Guiné-Bissau, 28 foram extintos e reações divergem perante o fato. O que me estranha sobre esta notícia é que não sei em que fundamentaram essa extinção dos partidos. Sei que chegou um momento em que pediram que os partidos apresentassem prova de vida, quer dizer, de existência destes partidos, incluindo outras clausas sobre o Congresso. E, bom, eles não fundamentaram nenhuma lei que diz que os partidos têm que cumprir com estes progracias. É preciso sempre referenciar a competência dos tribunais como órgãos de facto que têm competência para tomar essa decisão. É verdade que os tribunais, no caso do Supremo Tribunal da Justiça, têm competência de fazer essa extinção de acordo com a lei. Entre os extintos, destaca-se o PUN, Partido da Unidade Nacional, do político Idrissa Yalob, que, em alguns momentos, sempre mostrou a sua posição em relação à vida política nacional. Na democracia, não podemos nunca exigir um número taxativo de partidos. Eu, para mim, pode existir 20, 50, 60 partidos. Sim, o melhor, quanto mais partidos, mais escolha a população tem. Sim, se tivermos, por exemplo, dois partidos, podemos até não concordar com esses partidos, mas não temos outra escolha, porque são os únicos partidos que temos. Mas se tivermos 10, 50, 20, 30 partidos, temos mais escolhas. Os partidos que não cumpriram com o requisito que o Supremo pediu devem ser extintos. Porque, se vejamos, estes partidos políticos, de onde é que saíram com fundos? Há alguns partidos políticos que o Estado subvenciona. Aos 28 partidos extintos foram dadas mais oito dias úteis para apresentarem um recurso. Tomou-se uma decisão que está dentro da sua competência, mas também que pode criar mais outra situação no âmbito político. Porque muitos partidos, se calhar, não vão concordar com essa decisão. Mas eu creio que, de facto, é uma decisão justa. O presidente do Partido da Unidade Nacional discorda com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça em extinguir 28 partidos políticos que, de acordo com a Corte Suprema, não conseguiram dar provas de suas existências. Idrissa Djaló diz que a medida vai contra o artigo nº 4 da Lei Quadro dos Partidos Políticos. O Supremo Tribunal da Justiça, através do despacho nº 35 do presidente do Supremo Tribunal de Justiça de 2022, determina a extinção de 28 partidos políticos que não cumpriram com o despacho nº 29 do Supremo Tribunal de Justiça de 21 de setembro, incluindo, neste caso, o Partido da Unidade Nacional. De acordo com o líder desta formação política, o seu partido reúne todas as condições exigidas pela Instância Máxima da Justiça guiniense. O Supremo exige órgãos em dia. Os nossos órgãos são válidos até setembro de 2023. Disso deve saber o Supremo Tribunal, porque depois do Congresso, da Conferência Nacional do Pundo de 2018, depositamos as resoluções do nosso Congresso no Supremo Tribunal de Justiça. Segundo, exigem um partido ativo com sede. Temos sede. E quanto ao terceiro ponto, que fala da apresentação de mil militantes, Idrissa Yalou discorda considerando que o prazo normal é de três meses antes das eleições legislativas e pede ao Supremo Tribunal da Justiça que seja o primeiro a dar exemplo no cumprimento das leis e não o contrário. O Supremo exigiu mil pessoas que sejam apresentadas ao Supremo. Isso não é apenas recolher assinaturas ou documentos das pessoas. Temos que reconhecer a assinatura. Você imagina a logística que é preciso no nível do país para fazer esse trabalho. Não é por acaso que o legislador deu aos partidos políticos três meses e noventa dias para cumprir este dispositivo legal. Não temos nem dificuldade, senhor jornalista. Nós queremos que o Supremo Tribunal de Justiça respeite as leis da Guiné-Bissau. Temos noventa dias depois da data da notificação até as eleições. Qual é a data das eleições? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, esperamos um pouco de seriedade do Supremo Tribunal de Justiça. Por último, líder Rupum tranquiliza seus militantes e simpatizantes, prometendo lutar através de vias legais contra a decisão do Supremo Tribunal da Justiça. O jurista Faudet Manet diz ter mesmo entendimento com aqueles que contestam sobre a proliferação dos partidos políticos. Por outro lado, entende que a lei quadro dos partidos políticos só deu competência ao Supremo Tribunal de Justiça em caso de aceitação dos registros e não em termos de extinção dos partidos. Numa análise feita ao despacho número 33 do Supremo Tribunal de Justiça de novembro de 2022, que extingue os 28 partidos políticos por não terem apresentado a fim de regresso sobre o que foi determinado no despacho número 29 de 21 de setembro do mesmo ano, em que os partidos deviam ter a sede própria, órgãos em dia e mil habitantes definitivamente reconhecidos, Faudet Manet, o jurista, traz as suas observações. No caso da aceitação de registro, quando os partidos tiverem depositado, se reunirem tudo por despacho, o presidente do Supremo Tribunal estabelece a legalização. E esta legalização, a lei manda, dá ainda a possibilidade, no caso da recusa, pode haver um recurso para o plenário do Supremo Tribunal. Entende que os procedimentos pecaram em termos substanciais e processuais. A violação, tanto em termos substanciais, das matérias que levam à extinção, como em termos formais, em termos processuais, de quem tem essa competência. Mesmo o sentimento tem igual a vários guinezes sobre a proliferação dos partidos políticos. Da forma como proliferam os partidos políticos, como surgem, por vezes não trazem muita contribuição para a democracia. Mas esta não é a razão para impedirmos as pessoas de exercer os seus direitos. Não é uma forma de impedir. Depois, uma instituição. Soutor, mas como é que se pode exercer um direito como partido político? Os partidos não têm a sede, não têm nenhuma representatividade. Às vezes há partidos em que aparecem apenas uma ou duas pessoas, ou seja, o marido e a mulher. Neste caso, o povo, a população, vai consentir a existência desse partido? Não. Primeiro, se um partido não tiver sede, não tiver militantes, não tiver... Portanto, é a própria dinâmica que o extingue. Ainda que entende que só surgem com o aproximar de eleições. Quando surgem nas eleições, aí é que deviam ser escrutinados. Ver se realmente... Porque primeiro têm que cumprir o previsto no artigo 4º. Provar que têm os militantes caleges antes das eleições. Se não, já vimos isso muitas vezes. Devem anular as suas candidaturas. A entrega dos dossiers acabam sempre por entregar... E essa entrega, quem deve escrutinar, quem deve analisar, é o Supremo. Como deve ser. Se o Supremo se distrair, a responsabilidade não é dos partidos. Sua maior dúvida é se todos os partidos foram postos na mesma balança. Entendo que o Supremo Tribunal é um órgão supremo de recurso. Um acidente de viação provocou esta terça-feira cerca de 20 feridos sem óbito no troço que liga Bissau a João Landim por excesso de velocidade segundo os sinistrados. Acidente de viação provoca cerca de 20 feridos sem óbitos. O Mercedes Guiriguiri, que transportava mais de 20 pessoas, acidentou-se hoje na estrada que liga Bissau a João Landim e, no entanto, provoca feridos graves a mais de 20 pessoas, incluindo crianças, segundo nos conta um testemunho. Segundo os acidentados, o acidente teria acontecido por excesso de velocidade. Contrariamente das testemunhas, o condutor explica que não teria excedido de velocidade. Segundo a médica, ela explica o estado clínico dos sinistrados. O acidente ocorreu por volta das 14h30 de terça-feira e os sinistrados foram transportados num canter para as urgências do maior centro hospitalar do país. Foram recebidos, no Simão Mendes, 19 feridos no acidente, enquanto está-se a aguardar mais números de vítimas, precisou a médica. Imagem Mamadujau Baldé, Neyna Moreira Tambá, TGB. Faremos uma curta pausa para o intervalo. Sejam bem-vindos de volta. Refugiados da Somália são chamados políticos climáticos obrigados a abandonarem as suas terras por razões de desregulamento climático. Em cada ano, na Somália, o deserto ganha terreno, as terras árabas moram por falta de água e a seca se acentua cada vez mais e, nessas condições, Isaac não podia mais se ocupar do seu urbano. As pessoas se tornam cada vez mais fracas por causa da fome e tivemos que refugir para salvar as nossas vidas. Isaac é o que chamamos de um refugiado climático. É a mudança climática que atua diretamente e força o homem a abandonar a sua terra ou o seu meio ambiente. Segundo as Nações Unidas, são quase 20 milhões de pessoas nesta situação e, em cada ano, o número continua aumentando. Nós precisamos de ajuda de um abrigo onde podemos descansar. Precisamos de alimentos para comer e de apoio para que possamos reconstruir as nossas vidas e não depender eternamente da ajuda internacional. É um dos grandes debates no sério da COP27, no Egito, como apoiar os países duramente afetados e para lhes permitir fazer face diretamente aos impactos da mudança climática. E a resiliência destes países. É muito palavreado, mas, na realidade, há duas formas de abordar a mudança climática. Pode-se abordá-lo a curto prazo, quando a catástrofe fizer danos. Ou abordá-lo antes de forma preventiva e preparar-se com a comunidade contra estes problemas. É de incluir no financiamento a proteção, a preparação e a adaptação, como também a resiliência destes problemas. Prever antes que seja tarde, porque o GIEC, o grupo de especialistas sobre a evolução do clima, foi muito claro. Se nada for feito, a desertificação e a subida das águas vão puxar milhões de refugiados para outros caminhos daqui ao ano 2050. A União Europeia comprometeu-se a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 57% até 2030, um aumento de 2 pontos percentuais face ao assumido anteriormente. O novo objetivo foi anunciado na Conferência do Clima no Egito pelo vice-presidente da Comissão Europeia. A União Europeia comprometeu-se a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 57% até 2030, um aumento de 2 pontos percentuais face ao assumido anteriormente. O novo objetivo foi anunciado na Conferência do Clima no Egito pelo vice-presidente da Comissão Europeia. Estamos no caminho certo para finalizar toda a legislação por forma a cumprir a nossa meta climática até ao final do ano. A situação atual trará as reduções reais de emissões para pelo menos 57%. Estou feliz por anunciar aqui que a União Europeia está pronta para atualizar as nossas contribuições nacionalmente determinadas para refletir essa maior ambição. Timmermans também garantiu que a guerra na Ucrânia não fez descarrilar as ambições verdes da Europa. Não deixem ninguém dizer-vos aquilo lá fora que a União Europeia está a recuar. Não deixem que eles digam que a invasão russa da Ucrânia está a matar o acordo verde europeu, que estamos a correr atrás do gás. Não, a Europa continua no rumo certo. Na verdade, até estamos a acelerar. Ativistas pelo clima continuam a manifestar-se em Sharm el Sheikh. Estes manifestantes pedem aos governos que parem de financiar novos projetos de gás em África. A África vai publicar um comunicado ao fim da cúpula de líderes na ilha indonésia de Bali em que a maioria dos membros vai condenar com firmeza a invasão russa à Ucrânia, anunciou um alto funcionário americano. O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu que seu país e a China se unam contra a guerra na Ucrânia. Macron participou de uma reunião com o presidente da China, Xi Jinping, à margem da cúpula do G20 em Bali. O G20 é o grupo que reúne as maiores economias do mundo. O grupo vai publicar um comunicado no fim da cúpula de líderes em Bali. Segundo um alto funcionário americano, a maioria dos membros vai condenar com firmeza a invasão russa da Ucrânia. O comunicado, que deve ser publicado no encerramento da cúpula na quarta-feira, vai mostrar que o G20 está realmente isolando a Rússia, um dos países membros do grupo. A fonte não informou quantos países vão se somar à condenação, nem como os diplomatas vão incluir essa declaração não unânime em um documento que requer o consenso de todos os países participantes. A FIFA pediu um cessar-fogo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia durante a realização da Copa do Mundo do Qatar. O apelo foi feito durante a cúpula do G20 em Bali, na Indonésia. O presidente da FIFA, Diana Infantino, pediu nesta terça-feira a manutenção de um cessar-fogo de um mês na Ucrânia, período que dura a Copa do Mundo de 2022. Ele apelou, pelo menos, pela criação de corredores humanitários ou outras iniciativas que ajudem a retomada de uma negociação de paz. O esporte une o mundo, e porque o futebol tem esse papel, a Copa do Mundo é uma ocasião para reunir as pessoas em paz e desfrutar de algo profundamente necessário nos tempos turbulentos em que vivemos. O apelo foi feito durante um almoço com líderes do G20 reunidos na ilha Indonésia de Bali. Vladimir Putin é a grande ausência neste encontro dos líderes das grandes economias do planeta. A Rússia é representada pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Enquanto se prepara para o torneio, que começa em 20 de novembro, o Qatar recebeu muitas críticas sobre o tratamento dado a trabalhadores migrantes, mulheres e a comunidade LGBTQIA+. Os organizadores da Copa do Mundo responderam insistindo que nenhum país é perfeito. Nós ficamos por aqui, mas amanhã às 20h, cá estaremos para mais um Telejornal. Música Música